Bom dia, com poesia, de Sidonio Muralha, bom dia. Quando o sol se escondeu, a menina nuvem preta apareceu e fez uma careta, choveu. A água que caiu encheu o tanque vazio. Um pardal e uma andorinha vieram e beberam a água fresquinha. Depois o sol voltou e disse quando entrou no quintal, Bom dia, senhora andorinha, bom dia, senhor pardal. Beijinhos da professora Ângela Martins.